Atenção moçada, vamos ali embaixo da festa Luiz, o poderoso chefão Eu vou te levar, onde canta o sabia Onde a lua nos espia, com o olhar de menina Com o cheiro do mar, do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama, pra fazer amor menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho, para a gente se banhar Pegar peixe, nadar junto, e até badiar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Pois bogeira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Luiz, o poderoso chefão Quando for cedinho, a passarada a cantar Vem o sol alumeando, pra nos acordar Lá meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Sou o caboclo do sertão Sou o caboclo do sertão Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Luiz, o poderoso chefão Transcrição e Legendas Pedro Negri